Olá humanos e não humanos, meu nome é Daniel Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan Gente, se vocês estiverem vendo, não sei, uma bagunça aqui neste canto Ou se, sei lá, não estiver tão confortável assim pra vocês essa posição Por favor, não decisam de mim, coloquem tudo aí nos comentários porque eu tô testando novos ângulos Porque, eu não sei, não tô muito afim de gravar sentado hoje Além de praticamente pedir desculpas, né, pelo enquadramento da câmera Eu também quero pedir desculpas pela minha cara de bosta porque eu acabei de acordar e eu tô na merda Eu tô dormindo abraçado com o rolo de papel higiênico Por causa disso E finalmente, não uma desculpa, mas um agradecimento à minha franja Que se não fosse por ela, vocês iam estar vendo a Tereza Que é a minha espinha, que eu acabei de dar o nome de Tereza pra ela Tá, mas sem delongas, hoje eu vou mostrar pra vocês uma listinha de alguns livros que eu não li E que mesmo assim eu não tenho interesse em ler porque, não sei, alguns motivos O primeiro livro dessa lista é o Vampiratas Mária de Terror Do Justin Samper Esse livro aqui foi publicado pela galera Record E vamos lá Eu li o primeiro livro, que é, peraí O Vampiratas Demônios do Oceano E vamos lá Eu ganhei os dois da mesma pessoa Só que Eu achei essa, esse, ai, Vampiratas muito infantil Muito infantilzão, muito infantilzão Mas é pra ser um livro infantil, essa é a questão E eu acho que se eu tivesse ganhando ele em outro momento da minha vida Eu provavelmente ia adorar Porque não é uma história ruim Só que é uma história infantilzão E... É isso, não gostei E esse não gostei, também não vou pegar esse que falei então, né É a vida Eu até falaria pra vocês sobre o que que fala Vampiratas, mas eu não lembro Então, foda-se O próximo livro foi um dos livros que eu comprei na Bienal do Livro E eu realmente achei que ia gostar da história Eu realmente achei que ia ser uma boa experiência de leitura, mas acabou que não foi Que foi Maximum Ride, Projeto Angel E, bom, esse livro aqui, ele vai contar, né Sobre, ahn... Meio que, crianças, né Que elas são mutantes E cada um tem um poder diferente, tudo mais E eles fogem de um laboratório Que era onde eles estavam sendo estudados E aí, a partir do momento que eles fogem Eles ficam sendo procurados pelo pessoal desse laboratório E aí eles pegam... Aí o pessoal desse laboratório consegue pegar uma garotinha, né Que é a Angel E eles querem fazer estudos nela Foda-se os outros, eles só querem a Angel E aí, que... Por que eu não gostei desse livro? Esse livro, ele tem muito capítulo Ele tem numeração de capítulo? Ah, ele tem numeração de capítulo Eu vou falar pra vocês quantos capítulos essa caralha desse livro tem 134 Esse livro aqui tem 134 capítulos E não... Ele não é grande Ele é um livro de... 351 páginas Ou seja, a cada duas ou três páginas Você tem um capítulo diferente O próximo livro é A Casa dos Macacos Da mesma autora de Água para Elefantes Que é quem? Sarah Grewan Esse livro aqui foi publicado pela Galera Record E vamos lá Eu já peguei sim esse livro pra ler Assim como eu já peguei Maximum Ride E esse livro aqui Eu não sei Eu não sei o que pensar sobre ele Porque ele fala sobre macacos de laboratório Mas eles romantizam o macaco de laboratório Eles falam que os macacos de laboratório desse livro Não são maltratados Não são expostos a, sei lá Doenças que seriam feitas em testes E não sei o que Eles são mais pra você... Como que é o nome? Fazer experimentos com a... Inteligência do macaco Mas às vezes a gente sabe que tudo que é de laboratório sofre O romancezão desse livro é todo feito em volta desses macacos Tanto é que tem uma parte que esses macacos São raptados, se não me engano Por um grupo que detesta esse negócio de fazer testes em animais Eu não consegui gostar tanto assim desse livro Porque ele é um livro muito parado Então não é que a história seja ruim Na verdade é que as coisas acontecem Demoram bastante pra acontecer E tem muita coisa irrelevante no meio Que realmente dá um saco de ler O próximo livro dessa lista, na verdade Ele só tá nessa lista Porque eu tenho ele aqui E ele é o spin-off de uma trilogia Que eu ainda não li Que no caso é o 4, né Que é da trilogia Eu não sei sobre o que vale esse livro Mas pelo que me parece É um pouquinho do que acontece nos 3 livros Só que é narrado pelo ponto de vista do 4 E eu comprei esse livro só porque tava 5 reais E só por isso Provavelmente se um dia, né Eu ler a trilogia Esqueci o nome Divergente Eu venha a ler 4 Mas até lá ele vai ficar aqui parado na minha estante E é bem difícil Que talvez esse ano eu leia, né Essa trilogia Porque no caso não tem o negócio chamado emprego Pra poder comprar o livro E os livros são muito caros Convenhamos Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu sei que foi um vídeo bem meh, né Mas eu gravei esse vídeo mais porque eu tava com muita vontade de gravar E se eu não gravasse nada Eu ia explodir E eu já tinha tentado gravar outras coisas antes Mas eu não tava dando certo Eu não tava na vibe de gravar Eu tava falando muita coisa Repetindo muito E não tava sendo nada prático E agora eu sinto que esse vídeo deu certo Então vamos agradecer Queria dizer pra vocês que eu estou de volta, tá Eu não vou mais parar com o canal Pelo menos assim eu espero Então vocês podem esperar vídeos semanais agora Todas as quintas Não sei nem se esse vídeo vai sair numa quinta Mas enfim De qualquer forma Todas as quintas Você já pode esperar vídeo novo Me digam o que vocês acharam, né Dessa nova qualidade Porque agora É impossível vocês não notarem uma qualidade nova Pelo amor de Deus Notem uma qualidade nova Pior é que eu não sei se agora tá ruim ou se tá melhor Mas eu sei que a iluminação tá bem melhor Porque agora eu tô usando a minha iluminação de frente E duas iluminações nas minhas laterais E é isso E se você gostou do vídeo Não esqueça nunca de clicar no joinha Porque isso ajuda bastante Quem tá produzindo conteúdo Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais Você pode seguir todas elas aqui Tá tudo aparecendo aqui É tudo certidano com dois As E... Vou indo por aqui Antes que eu passe grip pra vocês Pela filmagem, né Pela gravação Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau